Uau, 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 pessoal, olha isso daqui Caralho Olha lá os meninos de novo Galera, lindo, lindo aqui, ó Fantástico, fantástico, fantástico Fantástico, fantástico Fantástico, fantástico Fantástico E aí pessoal, beleza? Então agora é a segunda parte do vídeo Agora eu não vou subir na duna Só vamos conhecer a casa do Tamandaré Por aqui, beleza? Partimos Música 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 Então pessoal, isso aqui é o caso do Tamandaré Vamos ver como ela está Vamos ver como ela está Uau Ela está totalmente destruída Caralho, que brisa pessoal Que dó Achei que ela estaria conservada, mas Está até perigosa Música 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 Então pessoal, essa é a casa do Tamandaré Uma casa do Tamandaré Uma casa em ruína Que possivelmente logo logo Não estará mais presente entre nós Agora partimos para Música Música Ai ai pessoal, pessoal, pessoal Ué Pô, na casa do Tamandaré Não é uma coisa surpreendente Achei que seria muito mais interessante Mas Está valendo Agora partiu Conheci as dunas E a praia Música 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 É pessoal, aqui também tem pernelungo Com força, hein Como eu falo, os capixás Muito pernelungo Meu Deus do céu Bom, está quase chegando as dunas Música 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 Uau, 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 uau E pessoal, fantástico aqui, hein Olha Recomendo muito, 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 muito Lindo Olha isso aqui Música Música É pessoal, aqui acabou as dunas Agora vocês conheceram a segunda parte das dunas Que é a trilha do Itaúnas Que é a trilha do Itamandaré Da casa do Itamandaré Legalzinho também, bacana Então é isso Itaúnas praticamente é isso, pessoal Aqui tem um barzinho Simprão de tudo Olá, galera do Facebook Ué Tudo sabe Eu sou o Rojo do Santos Do canal Viagens do Rojo Caralho, ó Estou transmitindo hoje ao vivo Aqui nas dunas Itaúnas do Espírito Santo Caralho Está brisado no celular Esse é um lugar super surpreendente Olha esse daqui Como de quem Fantástico, pessoal Cadê as pessoas lá Ai, celular Nossa, que lameira, pessoal Lama de areia Fantástico Hello, girl Já estou chegando aí já Estou na pontinha Na ponte Estou sim Acabei de descer as dunas Cinco minutinhos Estou na ponte já Olha aqui, galera Um Jeep Um carro perfeito Para as expedições Viagens do Roger Pelo mundo, hein Um Jeep Renegade Quem sabe Quem sabe a Jeep Não patrocina o canal Viagens do Roger E nos presenteia Com um Jeep desse Para desgravar o Brasil E o mundo Quem sabe, hein Então, pessoal Hashtag Jeep Ajude Viagens do Roger Beleza, galera? Olha aqui, ó Imagina um Jeep Renegade Fantástico, fantástico, fantástico E aí, galera Olha aqui, ó Porrozinho, Itaúnas A cidade que não para Não para, não para Fantástico Muita, 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 muita Muita gente Olha aqui Olha o carro Tá legal Olha aqui, galera Olha aqui Olha aqui E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.